Olha bem para mim, Presidente. O problema é esse? Eu não consigo olhar a menina lenheta. Eu não consigo... Tu sentes? Tu sentes o meu coração a bater de ansiedade? Sim, tu... Diz lá. Estou a sentir tudo. Estás? Estou a sentir, tem a minha mão coladinha no coração da menina lenheta. Eu sinto tudo. Como é que tu podes negar proteção a uma mulher que está a pedir por ela? Diz-me lá. Está a pedir por ela quem? Proteção! Ah, pois, imaginei que fosse isso e estivesse a falar. Exato. Olha para a minha cara. Tu não vês o medo? Eu vejo... Não sei se é o seu medo ou se é o meu, mas eu estou a ver qualquer coisa. Não, mas não é o teu medo. Tu não és homem de ter medo. Não. Não, claro que não. Então... Não. Não. Não, o vinho... O vinho não tem medo. Claro que o vinho não tem medo. O vinho não tem medo de nada. Nada. O vinho não tem medo de nada. Eu sabia. Eu sabia. Foi por isso que eu vim aqui. Porque eu sabia que tu nunca, nunca deixarias alguém fazer mal à tua Lenita. Amém? Sim. Eu sou mais sua do que dele. Dele quem? Do ex-marido? O alto e grosso? Sim. Sim. Sim, presidente. Diz-me. Me vais proteger. Diz que sim. Diz. Sim. Agora diz mais alto. Grita. Grita. Com a segurança que sou um homem como tu tem. Grita. Sim. Agora grita como se estivesses num comício a te escutar. Sim. 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 Ah, isso mais. Vou protegê-la. O vinho protege. O vinho é forte. O vinho luta. Defende. O vinho protege. Mais, 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 mais. Mais, mais. Mais. O vinho é uma muralha de aço. Ai. Inoxidável que protege mais de água. E não deixa ninguém chegar à menina Lenita nem que seja por cima do seu próprio cadáver. Ai. Eu não disse isto que acabei de dizer agora para não... Disseste. Disseste. O que só prova que eu tinha razão. Tu és um homem e peras. Ai, mãezinha do céu que até me está a tremer os joelhos que eu às vezes fico tão baralhado na minha cabeça que eu devo ter qualquer coisa que me ligue os neurônios aos joelhos que eles tremem que eu fico aqui a pensar de género. A pessoa está quieta e sossegada mas depois não é. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro.